Eu nem vi se tá gravando Tá, tá gravando Caraca, eu fiquei a moto e pôr que parada achando que eu tava gravando Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Betinho, como você já sabe Betinho Vlogs e Tô aqui no Rodei Stampede, mano Um jogo bem legal Que eu gostei muito Que é pra você capturar os bichos na savana, mano Tem a savana, tem a floresta Tem a era glacial, né, que é o gelo Por que que ligou a minha moto? Foi a minha mãe Tá bom Se fosse também eu ia lá e ia lá e pegava Ó Vou explicar pra vocês Não tem como explicar, então vamos jogar logo Eu vou deixar tudo explicadinho Na descrição, mano Vamos lá Salta o seu tentamento de uma elefanta De um elefante ou uma elefanta Um elefante, tá? Eu tô com uma avestruz Não é a primeira que eu me esperei, tá? Ó, um elefante Tem que saltar 70 metros Não Ah, mano Tentar de novo, vamos tentar de novo Ah, mano Desses anúncios, cara Que troço chato Odeio anúncio Peraí, galera Voltei, galera Viaje mil metros na savana E uma corrida sem pular Mil metros, mano É fácil Já foi Não Não dá pra Essa coisa não Ah, mano Ah, não, mano Tinha um búfalo novo ali, velho Tinha um búfalo novo ali, mano Pra me pegar Pra me domar Um búfalo diferente Que merda Esses búfalo aqui eu conheço, mano A gente tem um búfalo preferente Não peguei, mano Tinha uma roupa da missada Não podia colar, né? Aquilo aqui Vídeo, vídeo, vídeo Aqui não Ah, mano Galera Tinha um búfalo novo, velho É um búfalo verde Mais cem Nossa, mano Mais cem Significa que Vamos viajar Mapa Pum 300 Vamos viajar Novos animais avistados Significa que Que Vamos conseguir Outro animal Outro animal Melhor o seu habitat De ele fosse mais Três vezes Elefante custa muito Pra melhorar Sem Tá bom Vamos de De Avestruz não Porque O mapa A gente vai A gente vai A gente vai ter que Pegar bichos novos Então Vamos lá Caraca Pelo amor de Deus Oh, troço chato Saber Se não sou Internete Não Eu quero sair Eu saí Porra Não Eu saí do jogo Que merda Cara Olha lá Por causa desse troço Desse anúncio Desgraça Desgraçado Você arrombado Desgraçado Arrombado Do mapa E relaxamento No cabelo Agora Vou fazer Esse mês De novo Porque Já faz Dois meses Tem que fazer Esse mês De novo Agora Vamos logo Ah, eu adoro Galera Ainda bem que Aconteceu esse anúncio Esse anúncio Arrombado Olha Recinto de reprodução Enquanto animais Compatíveis Me estouro Para iniciar Reprodução Mano Eu adoro isso Que a gente vai ter Animais Bebezinhos Mano Animais Bebezinhos Vamos lá Galera Eu adoro Adoro Esse Tronço De Animal Mano Animal Compatível Então A gente tem que achar Um animal Compatível Galera Eu vou Tirar Ó Combina Esse daqui Sabe combinar Ó Esse daqui Combina Tem que tirar Isso daqui Iniciar Reprodução Tá bom A gente também tem que achar Animais novos �� Padra Não A gente tem que achar É Não Negar Esse daqui também sabe combinar Sabe não Ele vai combinando Sabe combinar Girafa Não bate, não bate Bateu Eu não tenho dinheiro Não reproduzi Quanto que vai demorar Galera, eu não sei quanto que vai demorar Pra gente conseguir Fazer aquele troço lá Se você estiver me escutando 28 minutos que vai demorar Ou a gente pode pegar o urubu Ou a girafa Eu prefiro a girafa Não, prefiro o urubu 100 vezes melhor o urubu Vamos de adestruz, mano Sendo aí hoje eu sei Ah, não precisa Ah, não precisa Até a próxima girafa vai, vai, vai girafa não bate, não bate, não bate não bate, não bate não bate, não bate não bate, não bate aqui é o pior lugar pra você domar uma girafa galera, não doma uma girafa vai aqui, tá cheddar quer queijo cheddar agora não tá bom, mano, tá bom peraí galera, o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado hoje mesmo eu vou lançar a parte 2 eu acho que eu vou fazer uma playlist e vamos lá galera tchau